Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E vamos que vamos que o Sean não pode parar, estou aqui contando com a presença de alguns brothers, o Dinata acabou de cair, fala aí Dinata que não vai jogar a corrida porque ele caiu. E aí Davi, nossa cara, que droga. Também temos aqui o Felipe, fala aí Felipe. Salve, salve, guisada. Também temos aqui o Lucas, ah mano mentira que eu fiz isso velho. Olha aí galera, beleza? E o Papoca Menino, moleque do ventilador. Papoqueiros, beleza? Aqui quem fala o Papoca Gamer é mais exclusivo. Papoqueiros velho, isso vai botar canal, vocês estão vendo né? Que vai ter canal aí mais pra frente do Papoca Gamer aí com seus papoqueiros muito foda caralho, meu carro tá entrando tudo errado aqui velho. Porra mano, já tô em nono, que caralho de All Ride do Demônio. Vai, vai, agora a gente vai, agora a gente vai. All Ride. Já teria passado de primeiro aqui velho. Pimbego, Pimbego. Agora arruma, agora arruma. Isso, só arrumar o carro filho. Só arrumar, relaxadinho, isso, isso, neném, isso. Cai em cima do checkpoint por favor. Porra, que demora pra cair o carro velho. Tem como colocar um peso ali não, pra ver se o carro caiu rápido. Estou em sexto aqui, como vocês viram. Tem aquele loop ali, aquele All Ride muito top ali, muito foda. Então vamos aqui atropelando um, atropelando mais um. Caraca, eu não vou passar. Caindo. Não é terceiro. Caindo. Opa, parecia a Diana dos Santos dando um triplo carpado ali. Parecendo um piruleto na boca do Banguelo rebolando mais pra lá do que pra cá. Então vamos lá, acelerando forte esse bagulho aqui. Estou em quinto, passei mais um, como? Não me lembro de ter visto nenhum pelego ficar pelo caminho ali. Mas acabou ficando. Você pegou, gato? Agora solta que eu quero fazer xixi. Peguei, achei que ponte. Agora solta que eu quero fazer xixi. Vixe maria, o bagulho é louco aqui. Olha lá, mais um salto insano. Multissônicos, esblacaccingas e pungs. Vamos que vamos. Opa, virou churrasquinho alguém ali. O cara se polodiu ali e não parou não, velho. O cara está com o carro do Homem de Ferro ali. Ou do Hulk, sei lá, velho. O bagulho é louco. Você é louco, hein? Você é louco, cacharreira. Aê, tiozão. Aê, tiozão. Vamos acelerando o bagulho aqui, tiozão. Isso, tiozão. Isso, tiozão. Passa ele, passa ele, vai. Vai que nós estamos na velocidade. Vai, tiozão. Vai, vai, vai. Passamos uma, passamos dois. E aí terminar em terceiro, mulher. Na última curva ali os caras a cotovelaram. Não deu cotovelada em um outro. Deu cotovelada no outro. E bagulho está louco aqui. O nego explodiu ali. Olha lá, tiozão. Vai chegar em terceiro, olha lá. Meu Deus. E... Bandeirada. E passa mais uma, moleque. Chupa Felipe. Felipe, chupa de nata que também não ia ganhar de vinho, chupa todo mundo, chupa do que, chupa papoca, chupa mundo que não me chama Raimundo, então é isso galera, se você gostou desse vídeo muito da hora, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e divulgação, se você também não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar elas porque você não pode perder nenhum conteúdo, também as pages de GTA com a FOSPART, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço! Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!